E aí galera, vamos falar pra você qual o melhor caminho de retorno para Porto de Galinha, vindo da região sul de Pernambuco para o norte. É a melhor estrada, porque ela não corre tanto perigo como as outras. Aproveite as nossas dicas, faça uma viagem com segurança. E o melhor caminho galera, é pegando a rodovia Arlindo dos Oitos Baixos, a famosa PE061. Você sai do distrito de Barra de Serinhaém e vai até o município de Serinhaém, a cidade sede. Saindo da PE061, você já pega a PE061, sentido o norte de Pernambuco, a famosa rodovia Armínio Guilherme. A gente vai se lembrar de Pernambuco, a famosa rodovia Armínio Guilherme. A gente vai se lembrar de Pernambuco, a famosa rodovia Armínio Guilherme. Quando você chegar no trevo da PE051, não pegue ele, continue na 060. Porque geralmente a PE051 é uma estrada mais estreita, muito mais perigosa. Evite de passar por ela, principalmente nos dias que tem alta temporada. Enche muita estrada e o movimento é muito grande. Você então vai a sentida a Nossa Senhora do O, sentido a Ipojuca. Então você sai da PE061 e já pega a PE038, sentido a Nossa Senhora do O. Da PE038 você já entra na PE009. Isso, você já está chegando em Porto de Galinha. Veja no mapa. Isso aqui está pegando grãos de margem lá, então. Isso aqui está pegando grãos de margem lá na outra lá. É por isso eu não me enloqueço, não me enloqueço. Não me enloqueço, não me enloqueço. É por isso eu não me enloqueço, não me enloqueço, não me enloqueço. Mas aqui é o Ipojuca que está aqui para frente. Não, Ipojuca que está aqui para trás. Ah, para trás está indo em Porto de Galinha. Está a 8 minutos de Porto de Galinha, vai devagar. Aí aqui é uma praça de 90. É um distrito muito envolvente, esse daqui. Eu moro aqui. É uma cidade de cozinha, 24 horas ali. Se você chegar 3, 4 horas da manhã, está o povo no meio da rua. Então, a barra está aqui, tem 5 minutos. Mas eu acho que essa menina é uma cidade de cozinha. Então, Antônio, o que é isso? Uma cerveja de Porto de Galinha, paga R$18,00. Aí você paga R$7,00. Só mesmo, não me enloqueço. Você compra... Eu mesmo sou apaixonado por um cachorrinho que tem um tal de passaporte. Ele é desse tamanho. Ele vai ficar na R$18,00. Ele vai ficar no Porto de Galinha, você vai pagar R$60. Aí galera, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, siga e ative o sininho para receber sempre nossos vídeos em primeira mão. Conto com você em nossas próximas jornadas. Valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo.